Vamos, vamos, vamos jogar, vamos jogar com a alça e sair dessa desgraça e voltar para a chá de alça. Vamos, vamos, vamos jogar, vamos jogar com a alça e sair dessa desgraça e voltar para a chá de alça e voltar para a chá de alça e voltar para a chá de alça. Vamos, vamos jogar, 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 vamos jogar Obrigado.